Mais uma pessoa, um jovem de 19 anos foi preso então em Santo André, região metropolitana de São Paulo, acusado de participar do atentado que matou dois estudantes em Cambé. Quem chega com a informação agora ao vivo aqui no RIC Notícias Dia é a Ana Contato. Essa foi a sexta prisão por conta desse crime. Ana, bom dia, a informação é com você. Exatamente, Ana, bom dia. Bom dia pra você que nos acompanha. Pois é, o sexto preso no âmbito dessa operação que investiga as pessoas que teriam envolvimento com o atentado na escola estadual professor Helena Colodi em Cambé, aqui no interior do estado do Paraná. Dessa vez, um homem de 19 anos, morador da cidade de Santo André, que fica ali no grande ABC paulista. Esse homem teria incitado o outro rapaz que cometeu os crimes, teria ali incentivado esse atentado e também estaria planejando o próprio ataque ali na cidade de Santo André. Representava, de fato, um perigo para a comunidade, por isso acabou sendo preso. Além dele, foram presos também um homem de 35 anos, um outro homem de 39 anos, um de 21, esses três da cidade de Rolândia, e um outro de 18 anos na cidade de Gravatá, que fica no Pernambuco. Essa ação, Ana, contou com o apoio de uma equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas, o Ciberlab, da Diretoria de Operações Integradas e Inteligência, o DIOP, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Esse homem, então, de 19 anos, que foi preso agora no ABC paulista, segue preso de maneira preventiva e a Polícia Civil informa que as investigações continuam. E a gente continua de olho também em toda essa situação, né? Sexta pessoa presa por conta desse atentado, a gente sabe que ainda existe aquela discussão toda que precisa ser sempre reforçada em relação à segurança nas escolas, que, de fato, acendeu um alerta mais uma vez por conta desse caso, e a gente vai seguir de olho em toda essa história. Obrigada, Ana. Contato com a informação ao vivo aqui no RIC Notícias Dia.